... Bibinho! Ôh ninguém! Fabinho, aí pra cá! Fabinho! Óh, seu chato! Quer falar comigo, não? É, Bibinho! Escondeu a cara? Vem pra cá! Seu chato Ô, Bibinho Mostra a carinha, mostra Mostra a carinha, Bibinho, mostra Mostra, olha a neném, mostra Ah, Bibinho Olha a carinha do Bibinho Escondendo a carinha fofa, Bibinho É, Bibinho Não esconde a carinha não, Bibinho Eu quero filmar você, Bibinho Ô, neném Neném, neném Que vergonha Olha pra cá, olha Ah, Bibinho Bibinho, que vergonha É, que café, que vergonha